E aí povo que só come ovo, beleza? Aqui quem fala o Pio trazendo a nossa continuação da série Crazy Craft, beleza galera? Então, lembra lá embaixo onde os nossos Minions tinham cavado a nossa caverna para os minérios, tá tendo uma construção aqui do lado de casa galera, me perdoem. Mas enfim, eu fui lá, peguei mais um pouco de Redstone, certo? Vamos ver se dá para fazer duas Dungeons nesse episódio, que eu quero deixar bem legal a nossa série. Então, partiu, eu vou fazer aqui, continuar fazendo aqui, tem que pôr tudo de novo, beleza? E vou fazer bastante, vamos ver se dá para fazer duas pelo menos, né? Esqueci de fazer os cálculos, faltei na aula de Matemática, caramba. Vai, coloca aqui, 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 ah, vai faltar um, beleza. Olha, vai faltar um, uma Redstone. Ah, tem mais aqui! Uh! Caraca, salvou meu dia, agora sim, duas Dungeons, duas, duas, duas. Caramba, eu estou gastando muita Redstone, não era para ter gasto tanto. Vamos ver. Beleza, duas! Ah, e agora o bicho pega. Então, galera, dependendo da Dungeon que vir, a gente vai tentar fazer uma batalha e tudo mais. Porém, eu vou tentar mudar todas as minhas coisas daqui, minha casa e vou achar um lugar novo para nós. Ah, e tem que fazer as armaduras novas, beleza? Então, eu já vou pôr uma aqui. Vai, você fica aí, meu bem. E a outra eu vou pôr lá em cima, porque vai que vem uma grandona, né? Fica de olho ali, vamos ver se vai vir alguma coisa gigantesca. Vou pôr mais nas alturas aqui. Vamos ver o que vai vir ali embaixo. Vamos, minha filha, aparece! Não acredito! Não acredito! Veio a que eu queria, cara. Putz grila, putz grila, putz grila. Então, a outra eu vou guardar, fi. A outra eu vou guardar, fi. Deixa eu cair. E pronto, agora sim tem uma coisa boa para a gente fazer. Putz grila. Aqui já está bom, vai. Beleza. Ah, caramba! E tem bloco quartz para a gente fazer a nossa casa. Putz, tem bloco de leather também. Que maneiro. Vamos lá! Esse vai ser o nosso episódio. Invadindo a nova dungeon. Haha! Amoresque. Então partiu, hein? Vamos lá ver. Eu não conheço muito bem a dungeon. Eu sei que tem lá as camadas, né? Mas o certo é ir lá por baixo, se não me engano. Mas dane-se. Vamos por aqui. Vixi, tem muito ouro para nós agora. Vamos pegar já algumas coisinhas? Por que eles não estão me atacando, hein? Ei, garotos. Por que eles não estão me atacando? Não sei. É por andares, né? Então... Ué, não querem me atacar? Estranho, né? Deixa eu ver se estou no Pacífico. Estou normal, cara. Eles vão lá no andar de cima lá. Caramba, essa dungeon foi a coisa mais da hora. Que maneiro. Estou vendo os T-Rex aqui dentro. Nossa! Nossa! O que ele dropa? Não sei o que ele dropa. Beleza, eu te mandar. Ah, moleque. Que maneiro. Ah, não tem nada. Esqueci. Tá, vamos descer e ir por baixo mesmo. Ué. Cara, eu fico dando esses pulinhos desnecessários, né? Vem cá, vem cá, você. Não dropa nada, é isso mesmo? Não! Por que eu fiz isso? Nossa! Aquilo ali é o que eu estou mesmo vendo? Nossa, menino. Ah, isso aqui é com isso. Oxe, eu confundindo aqui. Nossa, moleque. Nossa. Nossa! Estentação demais isso aqui. Nossa! Império é um Scorpions. Puts, eu dou conta deles? Mas eles não me batem? Estranho, né? Agora me viu. Nossa! Nossa! Ele é muito forte. Caraca, caraca. Nossa! Puts, como que eu entro lá nas paradas? Matei um burro bugado. Caraca, meu. Essa dentro é demais. É demais, incrível. Não tem nada aqui embaixo, né? Ah, um Lucky Block. Vamos abrir aqui. Nossa, mais ferro. Mais ouro, no caso. Nossa, galera. Eu sou... Eu estou muito... Sei lá, eu deveria ter... Ah! É que eu não manjo muito do... Dessa dungeon. Não conheço muito bem. Melda. Beleza, vamos lá. Tentar achar a entrada. Ué, mas se é tudo de... De Bedrock, como que eu posso entrar? Ué, não estou entendendo. Tem que ter uma entrada por aqui, não é? Olha lá, não estou entendendo. Como que entra? Caramba, viu? Olha, tem um baú aqui em cima também da dungeon. Eu sei que tem uns andares tudo certo com os bichos, tudo certinho. Eu vou ir para o último andar de novo para ver o que tem lá em cima. Certo? Da dungeon. E eu vou ver direito. Pera, pera, pera. Aí, agora sim. Aqui, ó. Jumento. Não vi. Puts. Vale a pena ir lá? Não, não vale a pena. Não, vale a pena sim. Vai, sem medo, sem dó. Ah, eles não querem me bater. Nossa, é muita coisa. Nossa, é muita coisa. Nossa, é muita coisa, galera. Eles não querem me bater. Sério, isso? Nossa, menino. Vamos bater em um aqui para ver. Pera aí, antes. Nossa, o ruim dessa dungeon aqui é só por cima. Ah, não. Tem outro buraco por aqui, ó. Partiu. Que estranho. Não querem me bater. Hum, experiência. Creeper launcher. Hum, isso aqui. Então, esses bichos depois eu vou matar eles, né? Agora não. Cadê o outro andar? São dois ou é três? São dois, né? Ah, então esse... Essa dungeon é só dos T-Rex. Onde que foi eu... Por onde que eu entrei? Putz, e agora para eu subir lá? Ah. Ah, e tem o quartz aqui. Ufa. Caraca, que maneiro. Que estranho. Eles não querem me bater, né? Muito estranho. Vou usar o bloco de ouro mesmo. Olha, deu certinho. Uia. Eu não estou entendendo por que eles não querem me matar. Mas beleza. Vamos continuar aqui. Eu vou, tipo, fazer alguma coisa. Vou pegar todas essas porcaria que eu juntei. Caraca, é muita coisa, gente. E depois eu tento matar eles. Vocês perceberam que quando eu bato neles, eles me batem, né? Vou só levar um pouquinho disso aqui. E beleza. Eu vou para a minha casa. Vou dormir. E, tipo, que eu vou... Eu vou, sei lá, vou finalizar. Vou, sei lá, tentar fazer. Ai. Barra, we, a, ter, clear. Beleza. É, os únicos comandos que eu vou usar é este, né? Deixa eu matar ele aqui para ver o que ele dropa. Vem cá, meu filho. Deixa eu bater em você. Olha, ele dropa isso aqui só. Que porcaria. Beleza. Gente, essa dungeon foi muito massa. E eu tenho mais uma aqui guardada, meu. Ai, caramba. E tem muita porcaria de... Nossa, tem muita coisa, gente. Nossa, foi da hora demais este episódio. Caramba, eu curti pra caramba. Que dungeon maneira. Puts, cara, que da hora. Tem os escorpiões ainda também. Para a gente pegar os itens deles. E tudo mais. Eu vou dormir aqui um pouco. Eu sei que os episódios estão meio estranhos, mas... É isso aí, galera. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, esta dungeon. Eu curti pra caramba. Tem muito bicho pra matar ainda. Tem muita dungeon pra fazer. Tem uns bichos ali estranhos. Mas é isso aí. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Porque lembrando, eu sou o Pio, hein? Fuuuui! Fui! 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 Amém.